O homem de 43 anos foi localizado no povoado Canto do Cocal, zona rural de Presidente Dutra. Márcio Pereira era bastante conhecido na região e trabalhava com diárias e capina quando desapareceu. O corpo de Márcio Pereira estava desaparecido há mais de nove dias e foi localizado pelas equipes do corpo de bombeiro aqui da região de Presidente Dutra. De acordo com informações do Tenente Nunes, o corpo estava em alto estado de decomposição e foi encaminhado para o IML de Timon, onde será realizada uma perícia para verificar os reais motivos da morte de Márcio. Eu adentrei a mata com um pouco de experiência, algumas técnicas de orientações. Nós localizamos um cadáver. As primeiras medidas legais para serem realizadas é registrar um BO. na autoridade policial, que no caso é a delegacia regional da cidade, e registrar um BO de encontro de cadáver. Apesar de ser o único desaparecido da região, o senhor Márcio Pereira, mas o procedimento legal é esse, foi feito. Entraram em contato com o IML da região, que seria a regional de Timon, deslocaram para cá. Solicitei o auxílio dos bombeiros civis da região, que estão de parabéns, são altamente técnicos, que são altamente voluntários, prestativos, aqui da região, principalmente da cidade de Presidente Dutra. Nos auxiliares para fazer a extração, foram feitas as primeiras informações repassadas para a perícia da Polícia Civil. O corpo foi extraído e vai ser feito todo um exame cadavérico para saber as causas e os motivos da morte e a confirmação do caso do senhor Márcio Pereira. Há mais de um mês, instalada em Presidente Dutra, essa é a primeira ocorrência de desaparecimento da 11ª Companhia. Sim, exatamente. Ontem, por volta das 9 horas, 9 e 15 da manhã, eu desloquei aqui do 18º Batalhão na viatura R-51, do Corpo de Bombeiros, que representa a 10ª Companhia Independente de Bombeiros Militar daqui, de Presidente Dutra, e foi até o povoado Canto do Cocal, para dar uma resposta, mais um dia de busca, dar uma resposta para os entes queridos e familiares. Obrigado.